Oi meninas, bom dia. Gente, desculpa essa voz minha que tá muito rouca, mas é que eu tô tossindo muito, minha garganta tá bem inflamada e eu mal tô conseguindo falar. Hoje é terça-feira, agora são 8h23, eu acordei por volta das 6h e alguma coisa. Tô morrendo de sono, confesso, mas só eu deitar na cama que eu começo a tossir, então eu não vou dormir mais. Eu comecei a minha dieta hoje, então meu horário de tomar café da manhã é às 7h, eu já tomei café, o Júnior já foi pra feira, que ele sai cedo pra feira pra comprar as coisas pro mercado e o Nicolas ainda tá dormindo, tá lá no meu quarto, no carrinho e... eu vou arrumar a casa agora. Acho que antes de arrumar a casa, eu vou tomar um banho, mas aí logo em seguida, se eu não arrumar a casa antes, depois do banho, eu arrumo a casa, lavo a louça, tô me organizada aqui. Eu acho que o Nicolas não vai dormir por muito tempo, logo logo ele deve tá acordando aí. mas é isso. Aí eu vou postar agora, olha aqui, eu vou postar agora, acabei de editar o vídeo pra vocês da segunda-feira, ó, 100% carregado. pra quem não sabe, eu edito os vídeos no Sony Vegas pra 11, é esse programinha aí. E agora eu vou postar esse vídeo e vou deixar carregando e vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Olha quem tá aqui mamando. Olha quem que tá mamando. Nicolas tá aqui mamando e assistindo a Galinha Pintadinha. E agora são nove e meia, eu ia com o Junior lá na fotógrafa que fotografou ele pra foto do convite do aniversário, mas eu fiquei com preguiça, eu tô cheia de coisa pra fazer aqui, então eu vou deixar o Junior sozinho lá pegar as fotos e eu vou arrumar a casa. O Nicolas já acordou agora em pouco, aquela hora que eu falei com vocês ele tinha acabado de acordar e aí eu também fui rapidão correndo e agora eu acabei de lavar a louça, ignora minha cara de doente, eu já vou fazer uma maquiagem pra melhorar essa cara e eu tô aqui em casa, ó, vou arrumar a mesa que tá bagunçada, dei uma geral ali na pia e vou arrumar aqui a casa e depois a gente volta a se falar. Oi meninas, eu aqui de volta, casa arrumada, tudo nos seus devidos lugares e eu vou colocar feijão no fogo agora. Como eu disse pra vocês, eu comecei minha dieta, então agora eu comi uma maçã, então meio dia provavelmente eu vou almoçar. e eu vou começar a fazer o almoço daqui a pouco, o Nicolas tá ali, ó, ali na porta brincando e enquanto o feijão cozinha, enquanto eu não começo a preparar o almoço, eu vou arrumar esse quartinho aqui, olha, tá uma bagunça, ó, tá escuro mas tá muito bagunçado e aqui, gente, vai ser o meu closet. Eu vou fazer um closet aqui pra mim. Por enquanto aqui, é assim, aqui tem minha mesinha, onde tem minhas maquiagens, tá tudo bagunçado, eu vou organizar. Aqui tem um espelho, aqui tem minha sapateira, onde eu guardo meus sapatos, ó. Tá tudo aqui. Mas aqui vai ser um closet, eu vou mandar modular tudo certinho, né. E, mas, eu vou começar só depois da festinha do aniversário do Nicolas, porque na festinha a gente vai gastar muito. Então eu vou pensar nisso mais depois, lá pro meio do ano mesmo, tá. Então, deixa eu focar aqui pra vocês, prontinho. Então eu vou arrumar essa bagunça aqui, ó, minhas makes espalhadas, tem make aqui pra todo lado. E aí depois eu filmo pra vocês na hora que eu estiver fazendo o almoço, tá bom? Então até depois. Gente, tava aqui lavando os pincéis de rosto meu e o Nicolas tava mexendo aqui no armário, ó, nessa gaveta aqui debaixo. De repente, Nicolas me pega o vidro e joga no chão e encheu de caco de vidro aqui. Não é? Tá chorando, ó. Briguei com ele, ele ficou sentido e começa a chorar. Né, mamãe? Você tá triste que a mamãe brigou com você? Então, gente. Agora eu vou ter que ficar com ele no colo aqui um pouco. Nem, pra dizer a verdade, nem comecei a arrumar a bagunça lá ainda, porque eu fui lavar os pincéis meu de rosto, de olho e nem acabei de lavar todos os pincéis. Ai, mas eu acho que eu já vou começar a fazer o almoço, né? E aí 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 Bom, meninas O arroz já tá no fogo Hoje eu vou fazer filé de peito de frango Como eu tô de dieta, né? Então eu tenho que comer essas coisas mais leves, sem gorduras E E É Eu fiz uma salada de alface com tomate Feijão ainda tá cozinhando E eu tô já fritando os filés de peito de frango E eu não tô com Deixa eu ver que horas são aqui pra vocês Agora são 11h25 E eu tenho que almoçar meio dia E Então Agora já tá pronto o almoço E aí quando eu for almoçar Aí eu filmo pra vocês Bom, meninas Já almoçamos Almoçamos Já dei papo pro Nico Às vezes ele acordou Tá aqui brincando E Tá tudo sujo de comida ainda Eu acabei de dar comida pra ele Agora eu vou limpar ele Deixar ele brincar um pouquinho Eu vou colocar a bateria da câmera pra carregar Então Caso eu não grave Mais por agora É porque eu vou colocar a bateria da câmera pra carregar um pouquinho, tá? Então Agora eu vou ficar lá na sala Assistindo TV mesmo E mexendo no notebook Vendo umas coisinhas do aniversário do Nicolas Tá? Então até depois Oi meninas Então Ai gente Eu tô com a garganta muito ruim Acho que eu vou tomar um comprimido agora Acho não Vou tomar um remédio Que eu quero ficar boa logo Porque tá Tá foda Tá complicado Então Eu Tava ali na sala Vendo Uns vídeos ali na internet E o Nicolas dormiu Só um minutinho Ai Anti-inflamatório Pra desinfeccionar a garganta E eu tô morrendo de fome, gente Morrendo de fome Só que eu só posso lanchar 3 e meia da tarde E agora são 3 Vai dar 3 horas ainda Então eu vou aproveitar Eu vou dormir meia horinha Enquanto não chega a hora de me comer Eu vou Dormir um pouquinho O Nicolas dormiu Deixa eu apagar a luz aqui O Nicolas dormiu É que tá aqui Dormindo Vou mostrar pra vocês Então Ele tá dormindo no quarto dele Eu tentei filmar Mas não deu Pra ver que tá muito escuro lá E eu não quis acender a luz Pra não acordar ele Tô aqui no meu quarto Tá meio fresco o tempo Ué Peraí Tô ligando a babá eletrônica aqui Eba Ó Aqui ó Acabei de ligar E agora eu vou deitar aqui Viu, gente? Então a gente Se vê depois, tá? Bom, meninas Já é 3 e meia O Nicolas ainda tá dormindo Na verdade ele tá Assim, ele acordou já Ele tava tossindo Aí ele acordou Aí eu coloquei chupeta Ele dormiu de novo E já tá na hora do meu lanche Ai, eu tô morrendo de fome Aí eu vou comer Duas fatias de pão integral Com requeijão light É... Nem sei quantas ml que tem ali Mas aquilo ali é suco de maracujá E um iogurte light, né? E eu vou comer isso Eu também posso comer mais uma maçã E mais algumas coisas Mas eu vou comer isso Daí se eu continuar com fome Eu acrescento mais uma fatia de pão integral Tá? Tchau Tchau